Meu tempo foi uma ave de esperança Só a lembrança do meu pássaro ficou Quando eu voava devoção pela calçada A minha inata era tudo que eu queria Minha alforria foi não ter no pensamento De que um dia o sentimento Vinha um dia me marcar no coração Vou, 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 acho o tempo voando na solidão do teu amor Vou, 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 acho o tempo voando na solidão do teu amor Meu tempo foi uma ave de esperança Só a lembrança do meu pássaro ficou Quando eu voava devoção pela calçada A minha inata era tudo que eu queria Minha alforria foi não ter no pensamento De que um dia o sentimento Vinha um dia me marcar no coração Vou, 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 acho o tempo voando na solidão do teu amor Vou, 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 acho o tempo voando na solidão do teu amor Quando eu voava devoção pela calçada A minha inata era tudo que eu queria Minha alforria foi não ter no pensamento De que um dia o sentimento Vinha um dia me marcar no coração Vou, 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 acho o tempo voando na solidão do teu amor Vou, 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 acho o tempo voando na solidão do teu amor Acho o tempo voando na solidão do teu amor Acho o tempo voando na solidão do teu amor Acho o tempo voando na solidão do teu amor Acho o tempo voando na solidão do teu amor Tchau, tchau, tchau